Bom dia amigos pescadores, sabador, bom final de semana pra nós, Amaro Asa Aqui no Parque Pesqueiro Lagoa Azul em Cotia Já peguei umas quatro tilapinhas aí, tá começando a sair, tá saindo bem pessoal E agora que eu vou botar pra mostrar pra vocês aí, beleza? Bom final de semana pra nós, vamos pescar Bom final de semana Pessoal, massa do Luí de Carnivra 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?